seguindo a tradição monástica Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu estou em Mare de Sul, no sul da Bélgica, essa abadie beneditina imensa e eu estou acompanhando um grupo de jovens no festival JMJ, em preparação para a JMJ de Portugal e vou aproveitar que eu estou por aqui e vou mostrar esse lugar maravilhoso para vocês. Vem passear comigo! Mare de Sul Mare de Sul é uma abadie beneditina fundada por monges alemães pós-revolução francesa em 15 de outubro de 1872 recentemente completou 150 anos é considerada uma obra-prima do neogótico belga além da comunidade monástica aqui existe um colégio, uma cervejaria, uma queijaria e um ateliê de cerâmica e além de Mare de Sul ser um lugar interessante para visitar do ponto de vista espiritual por causa da sua abadia, da comunidade monástica da igreja que aqui está construída é também um lugar muito interessante para a família é um lugar verde, muito bonito enfim e eu vou mostrar um pouquinho da igreja para vocês hoje, obviamente, está um pouquinho mais agitado do que o normal por causa do festival mas é um lugar que vale muito a pena visitar, tá bom? a igreja de Mare de Sul é um prédio imenso e que infelizmente perdeu um pouco da sua beleza na última restauração pois eles pintaram de bege e branco todos os motivos das paredes, etc como vou mostrar para vocês nas imagens antigas se você visitar a abadia aqui está enterrado o beato Dom Columba Marion Dom Columba Marion nasceu em Dublin em 1858 lá se tornou padre depois veio para a Bélgica e se tornou Beneditino de Mare de Sul em 1886 foi eleito a Bade em 1909 missão que cumpriu até a sua morte em 1923 escreveu três grandes obras da espiritualidade cristã o Cristo, vida da alma o Cristo e seus mistérios o Cristo, ideal do monge foi beatificado pelo Papa João Paulo II no ano 2000 ele fez da frase de São Paulo viver para mim é Cristo seu lema de vida visitar o claustro é uma oportunidade única que nem sempre é dada ao grande público é como ser transportado para um lugar fora do tempo mergulhado no silêncio e na entrega de tantos homens que aqui doaram suas vidas como testemunhas do amor do Cristo vivo homens anônimos e que tanto contribuíram para manter a chama da espiritualidade acesa e como eu disse para vocês aqui em Mare de Sul existem vários outros prédios no complexo né? além da abadia tem também o colégio, tem a queijaria, a cervejaria e agora eu estou indo ali fazer a degustação das cervejas de Mare de Sul inclusive tem um sabor que só vende aqui na abadia né? não tem outro lugar para vender não tem outro lugar para vender então eu pedi aqui uma régua de degustação da cerveja Mare de Sul a orientação dele é que vocês começam, que a gente começa a tomar pelo 6 graus né? 8, 10 e depois a gente toma a extra que é a cerveja exclusiva de Mare de Sul e daí vem um queijinho também para a gente degustar junto e como eu disse para vocês Mare de Sul é um ambiente bem familiar as pessoas gostam de passar por aqui e além da vida abadial, da vida conventual tem também a questão da cervejaria e as pessoas vêm para degustar né? essa bebida tão importante aqui para a Bélgica né? que nasceu nas cervejarias Errou! nasceu nas abadias na verdade então a Mare de Sul não foge a regra e produz uma das melhores cervejas abadiais aqui da nossa região seguindo aqui a tradição monástica ó gostei bastante dessa aqui bem encorpada muito boa e eu vou terminando por aqui o meu passeio na abadia de Mare de Sul foi um dia maravilhoso por aqui ainda tem algumas atividades com os jovens até meia noite eles vão estar por aí ainda tendo concertos e outras atividades se você ainda não se inscreveu no canal não deixe de se inscrever de curtir esse vídeo e de compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que gostam também de viajar e de passear e de conhecer lugares diferentes tá bom? até o próximo vídeo tchau! tchau!